Música É a VanTV aqui pra falar de Vox com o Felipe na Praia de Expo Music 2014 Felipe, a gente tava comentando, né, da outra série Talvez seja a mesma série esse AC-15, daquele vermelho que a gente viu também É, ele faz parte também da série de edição limitada, assim, podemos dizer, né Mas ele tem alguns detalhes diferentes também em relação àquele AC-15 lá É, e esse AC-15 aqui é uma AC-15 edição limitada também, né Que a gente pode, é, pode chamar de AC-15 Cream, por assim se dizer, por conta da cor dele E além também do nome ser Cream, nós temos também um alto-falante que caracteriza isso Além também, assim como o AC-15 Red, nós temos o Celestion G12 V-Type, né Que é um falante diferente, dentro daquela proposta que eu disse de modernizar o som Ou de ter variações de timbres dentro de uma AC-15 ou da série Custom Esse AC-15 aqui é equipado com o falante Celestion G12 Cream Back Que é um falante... vou até mostrar pra vocês um detalhe aqui, ó Pra vocês verem Vamos lá Que é o Cream Back Então, assim, basicamente, a respeito do som dele, ele é bem diferente Por exemplo, no Red, você tem um som um pouco mais... ele tende um pouco mais pra um som mais ardido Então, pra aquelas saturações, um som mais indie, né Ainda tendo aquele coração do som mais tradicional Nesse daqui, eu diria que ele tende mais pro Clean, né Por conta desse falante, ele tem um som um pouco mais macio Acho que o nome dele já diz tudo também, né É um falante novo da Celestion, inclusive, né Então, eles fizeram um amplificador 1AC-15 com esse falante novo da Celestion Inclusive, deram uma caprichada nos detalhes Tem duas válvulas L84 no Power 312A-X7 no Pre Os canais, os clássicos da série AC Mesmo, mas é um amplificador excelente Eu, inclusive, já encomendei o meu desse daqui Porque ele é muito da pesada Eu tô doido, assim, de agora de ter os dois Porque um tem um som mais moderno, vamos dizer Esse, talvez, pelo que você falou, mais tradicional Com o próprio nome de Screen, mais encorpado, talvez Mais... uma coisa mais gostosa de ouvir Assim, mais macio na hora de sair o som, né E tem uma coisa, assim, que a gente tava até conversando Assim, os Ups Vox, eles já não são fabricados mais na Inglaterra São fabricados na China Isso, você percebe alguma diferença? Tipo, aquele cara saudosíssimo Não, eu vou comprar Vox só quando for inglês, não sei o que Primeiro, é uma lenda Existe Vox inglês hoje, atualmente? É... atualmente, hoje não Desde 2005, o Kvox não fabrica mais amplificadores na Inglaterra Sobre esse lance de ser fabricado na China e na Inglaterra Isso é uma briga dos grandes, assim, né A galera geralmente fica... A galera sempre tende a se exaltar um pouco a respeito desse assunto, né Mas, assim, é claro que Dentro do mercado brasileiro de instrumentos, né A gente sofreu... a gente teve alguns problemas em relação a isso Não só em relação a isso também, acho que a instrumentos Mas a respeito de outras coisas, né Por exemplo, a Apple também faz todos os seus produtos na China E continuam sendo comprados ainda, né É assim, eu acho que tem muito mais a ver com a responsabilidade da marca em si Em preservar um nome, a qualidade, uma tradição A Vox, por exemplo, foram os amplificadores Os Beatles usaram esses amplificadores, né Não só os Beatles, The Who, como centenas de outros artistas, né Então a gente preza muito por essa imagem Então a gente tem uma fábrica, assim, na China É produzida por uma fábrica nossa Não é uma fábrica que produz porta ou outras coisas Não são amplificadores comprados por quilo E só colocam um logo, um nome A gente tem exatamente o cuidado em preservar toda essa nossa tradição Então, assim, podem confiar Eu acho que, como eu estava falando pra você, né Quase todos os artistas que a gente vê hoje em dia, né Foo Fighters, enfim Posso citar as centenas deles que usam, utilizam Vox até hoje Os que você vê no palco são os chineses Com toda certeza absoluta Claro que salvo alguns artistas que tem amplificadores de estúdio Como, por exemplo, o Diez, ainda tem Ele preserva o TB dele, aquele clássico dele lá O antigo, o Vox, né O Brian May, inclusive, também Mas, assim, no desrespeito ao que a gente vê hoje São esses aqui, né Compre sem medo É, TV na Expo Music 2014, valeu E aí E aí E aí